E nós já estamos na Semana Missionária, aqueles dias que antecedem a Jornada Mundial da Juventude. 10 mil jovens de 58 países devem passar por São Paulo num clima de festa, oração e solidariedade. A repórter Andressa Roger está numa casa de acolhida a moradores de rua no Brás, que recebe, olha, já tem muita gente ali tomando café, Andressa Roger, essa casa recebe cerca de 100 peregrinos estrangeiros nesses dias. Já vi que a programação é o café da manhã. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Pois é, a gente chegou na hora do café da manhã. Os peregrinos já estão aqui, tomando, fazendo a primeira refeição do dia, junto com os moradores de rua. Já que, como você disse, aqui o Arsenal da Esperança, que é o lugar onde nós estamos, é uma casa de acolhida para a população de rua. E é aqui que eles se preparam. Eles vão ficar mais cinco dias aqui fazendo uma série de atividades culturais e também atividades espirituais e de inserção social. Tem gente dos Estados Unidos, de Singapura, da Colômbia e do Chile. Eu vou conversar agora com o Cecélio Cortes, que é o assessor de formação cristã do Colégio de São Luís, que está coordenando tudo isso. Cecélio, bom dia. Explica para a gente quais são as atividades que eles vão fazer aqui. Bom dia. Eles vão fazer atividades desde a arrumação de quartos, onde os moradores de rua dormem. Arrumação dos quartos, das camas. Vão participar de atividades de dobrar toalha, limpeza, cozinha, atividades fora da casa e também saída cultural. E já é uma preparação também, porque esse contato com a população de rua, enfim, já é uma preparação na questão da solidariedade também, do apoio ao próximo. O Magis é mais do que um trabalho de solidariedade. No fundo, é um trabalho de inserção na realidade do outro. É fazer uma experiência de vida e de Deus a partir do olhar do outro. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. O Magis, que o Cecélio explicou, é um dos grupos que vão ficar aqui no Arsenal da Esperança. Eu vou aproveitar e vou conversar com o Juan Pablo, que é da Colômbia. Ele já está aqui tomando café. Uma explica pra mim qual que é a sua expectativa. Minha expectativa é compartilhar com muitos jovens de todo mundo a nossa fé e traduzir-la em obras concretas. Tá certo. Muito obrigada. É isso. Então o pessoal vai ficar aqui até o dia 21 e depois segue pro Rio. Rodrigo. Valeu, Andressa Rogê. Legal pra esse pessoal que visita e bom também pros moradores de rua que ganham aí companhia e um agito, né, nessa casa de acolhida. Um bom dia pra vocês.